Um Vasco que eu cheguei a ter expectativa de que um time forte, de que um time que ia sair facilmente dessa zona de rebaixamento, hoje eu já não penso dessa forma. Se o Vasco voltar pra esta porcaria, com todo respeito a Série B, Vasco voltando ou não voltando? É isso daí pessoal, reação vascaína no gol sofrido aí, de empate do Vasco, vê se o Goiás pôr 1x0 aí, já no acréscimo levou o gol aí, do Goiás ficou em situação complicada viu? Vamos lá, os créditos vão aí pra TV aí do Edmundo e do Fábio Azevedo, se você chegou por aí, já se inscreve e vai lá também que a galera é gente boa pessoal. Rafael Guzo, avançando Rafael Guzo, bola ali pro meio de campo, chega a equipe do Goiás no campo de ataque, bola lançada! Gol do Goiás. Jura? Matheus Babi, camisa 9. Não faz isso não gente, meu coraçãozinho não aguenta não gente. 47 minutos do segundo tempo, Goiás chega a igualdade. Goiás chegou ali pelo lado esquerdo, avançando o cruzamento do Vinícius, bola desviada pelo Babi, sem chance de defesa pro Léo Jardim. Não tinha nenhuma possibilidade de defesa, o Goiás deixa tudo igual, 1x1. Era onde o Maico ia atuar ali ó. Ai meu bom Deus, na minha força, coragem e fé. Ainda falta 5 ainda. Tudo igual, então 1x1, vamos pra sequência desse finalzinho de jogo Edmundo. Cara, é fogo né, você teve a chance, o Vasco teve a chance de fazer o segundo gol, de matar o jogo, e aí não faz, falamos isso no pré-jogo né, não faz, toma. 3x3 contra-ataques, tomada de decisão errada, e aí numa bola fortuita lá dentro da área do Vasco, Matheus Babi fez o gol. Vasco 1x1 a menos, 5 minutos ainda pra jogar, haja coração. Vem Goiás, bola pra área, Medeu, aparece pra atirar em cima da hora, o Babi tava aparecendo de novo. Não é pra menos. Tá expulso o Berrete. É, rapaz, tem que acabar o jogo né. Vamos seguir o jogo, vai seguir na equipe do Goiás, cruzamento feito, levantou, subiu o Matheus Babi, gol deles. Ah, meu Deus do céu. Tá aí, Gabriel Peck, parabéns. Tá aí, Prachete. A burrice que vocês fizeram em dois contra-ataques, com o Paia livre. Parabéns. Parabéns aí. Nós perdemos a chance de matar, o Zé Vitor sobe de costas, eu nunca vi zagueiro subir de costas, eu nunca vi o zagueiro subir de costas, o Zé Vitor subiu de costas com o Babi. Ele virou pro gol, por quê? Pra ver o gol. É inacreditável né. A distância dada pelo Peck no cruzamento, e o Zé Vitor subir de costas. Aí é difícil né, cara. Quem não faz... É difícil, cara. A gente tem a chance de matar o jogo, os caras fazem o que fizeram. Olha só, até eu que sou Flamengo, tô com o Prachete. É. Mas os caras acham que o Prachete é do cacete. Gabriel Peck é craque. Eles acham. Dois erros absurdos dos dois. Duas tomadas de decisão equivocadíssimas. Burrices. Foram burros na tomada de decisão. Desatenção total, o cruzamento, e o Matheus Babi foi lá e empatou. É bem frustrante, bem frustrante. Complicada a situação do Vasco, que fica ali com 31 pontos, inclusive atrás do Goiás. 30 jogos, faltando apenas 8 jogos para que o Vasco saia dessa situação. Se ele não vai sair não, hein, Vasco? Hehehehe.